Pois é, Albeniz, estamos no Bom Vizinho, no Rede Mais, e hoje tem o Firão das Carnes aqui no Rede Mais, no Bom Vizinho. Estou aqui com o Ari, já com o encarte promocional na mão. A gente está aqui no açougue do Bom Vizinho, e o Ari traz as ofertas deste sabadão. Bom dia, Ari. Bom dia, João. Bom dia, Albeniz. Bom dia a toda a equipe da Rádio Santa Cruz. E claro, bom dia especial para você que acompanha a rádio, acompanha pelo celular. E bom dia, está vendo as imagens propositalmente. Eu e João estamos aqui em frente ao Balcão de Açougue, onde está acontecendo o feirão da carne aqui do Bom Vizinho. Você sabe, o Bom Vizinho aqui tem carne com qualidade, com procedência e carne manipulada dentro dos padrões de higiene. Mas antes de falar das promoções, gente, antes de mais nada, para você que acompanha a rádio especial, as mamães que estão acompanhando a Rádio Santa Cruz, está escutando aí no rádio, a Rádio Santa Cruz, no sítio, em casa, no carro, seja onde estiver, feliz dia das mães, tá bom? Então, em nome da equipe do Bom Vizinho, em nome da equipe do Rede Mais Santa Cruz, desejo a todas as mamães um feliz dia das mães, mãe, uma palavra sagrada, mãe, o símbolo da vida. Então, para vocês, mamães, na verdade, o dia das mães, na verdade, são todos os dias, né? Todo dia é dia das mães, mas é criar uma data, né? Para a gente celebrar, homenagear as mamães. Então, amanhã, dia das mães, dia 8, já antecipa aqui meus parabéns, em nome de toda a equipe do Rede Mais Santa Cruz. E a gente sempre lembra das datas comemorativas e a data de dia das mães não podia ser diferente. Esse encarte aqui foi lançado especialmente com ofertas pensando nas mamães. O Rede Mais sempre lança encartes homenageando as mamães. Então, parabéns aí a todas as mamães e vamos falar de promoção. Estamos aqui em frente ao açougue com o feirão da carne. Hoje você compra carne com procedência. Tem o coxa mole na oferta, coxa mole de sol, 38,90 o quilo. Temos o contra filé, uma carne de primeira também, 39,90. Tem a posta gorda, 25,90. Tem peito cerrado, gente. Feirão da carne bombando aqui no Rede Mais. Hoje até 8 da noite. Para você que acompanha a Rai, está nas cidades vizinhas aqui pertinho, dá tempo, viu, gente? É até 8 da noite. Hoje o Expediente do Bom Vizinho, onde você pode aproveitar todas as ofertas. E nesse encarte aqui do Dia das Mães, gente, tem coxa com sobrecoxa. Olha só que oferta. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,99 o quilo. A gente sabe, né? A carne bovina teve uma alta, grande. Mesmo em promoção, as carnes bovinas, mesmo em promoção, ainda é um preço alto, né? Para o poder de consumo, nosso poder de consumo, a gente enquanto consumidor. Porém, se você quer outra proteína, tem aí a coxa com sobrecoxa, 7,99. Tem a bisteca de pernil suíno, 12,98 o quilo. Tem a coxinha da asa, né? Que está 13,90 o quilo. Tem salsicha para hot dog, 8,49 o quilo. Temos o que mais? Temos linguiça, linguiça de frango, 13,90 o quilo. Enfim, além das proteínas da carne bovina, tem outras proteínas, cortes de frango. É uma opção, pois não, meu amigo, pode passar, seja bem-vindo, fica à vontade. Enfim, gente, muita promoção, muito preço baixo. Hoje, especial, dia de sábado, véspera, dia das mãos. Bom, vizinho, com muitas ofertas aqui, gente, tem Banco 24 Horas, onde você aproveita o serviço do Banco 24 Horas com mais de 40 bancos integrados. Mais de 40 bancos integrados. O pessoal aqui é uma fila enorme, a gente está um pouco distante, porque o supermercado aqui é muito grande. A gente está a quase 100 metros ali do Banco 24 Horas, mas amanhã, por exemplo, você pode vir para o Rede Mais, que tem Banco 24 Horas aberto. O Rede Mais é aberto todos os dias. Portanto, o Banco 24 Horas, que fica aqui dentro do Bom Vizinho, está disponível para você que quer aproveitar um saco, um serviço, um extrato, seja o que for, vem para o Bom Vizinho, que tem Banco 24 Horas aí, com todos esses bancos integrados. Hoje também, hoje, sábado, amanhã não, mas hoje tem o Caixa aqui, pagando os benefícios sociais do governo federal. Esses benefícios, todos os benefícios sociais, você recebe cá, auxílio emergencial, tudo que você imaginar de benefício do governo federal, recebe aqui no Caixa aqui, do Bom Vizinho, estacionamento amplo, entrega em domicílio, uma loja completa para você, cliente e amigo, aproveitar todas as vantagens. E ainda tem dinheiro de volta para você. Aqui tem Cash Mais, um aplicativo exclusivo do Rede Mais, onde você acumula cashback, cashback é dinheiro de volta para você, que compra no Bom Vizinho, e aproveita esse cashback como quiser. Comprando novos produtos ou abatendo em uma futura compra. O Bom Vizinho, tem uma cerveja especial na promoção hoje, Skol Puro Malte, Skol Puro Malte, 2,29, viu gente? 2,29 a Skol Puro Malte. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham a Rádio Santa Cruz. Tudo, tudo, tudo o que é bom, tem no Bom Vizinho. Tudo, tudo, tudo o que é bom, vai para o seu carrinho. Feliz Dia das Mães, João, muito obrigado pelo espaço. Albenize, feliz Dia das Mães, tudo de bom, valeu! Gostei do tudo que é bom, né? Dia das Mães, Mãe é tudo de bom, né? Tudo de bom. Então combina demais com um bom vizinho, um rei demais aqui. Obrigado, Ari, mais uma vez. É isso, Reninho, grande abraço, a gente volta daqui a pouco. Deus abençoe todas as mães, valeu!